Olá, eu sou a Lê e esse é o seu áudio de auto-hipnose, de prosperidade e abundância. Antes de começar, eu quero que você saiba que eu elaborei esse conteúdo com muito carinho. Aplico a autoterapia, a auto-hipnose e a hipnoterapia na minha vida e estou tendo muitos resultados na minha saúde mental e emocional. Eu quero compartilhar esses benefícios com você. Já deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, se não é inscrita. Deixa nos comentários como foi para você a auto-hipnose, se foi eficiente, se você gostou, para que eu possa trazer mais conteúdos para você. Porque eu quero que você se sente de forma confortável, certifique que ninguém irá te interromper. Esse é um momento todo seu, é um momento só teu. Agora sentada, sentado, com fones de ouvido, eu peço que você volte a todo instante para a sua respiração. Com olhos abertos, eu peço que você respire profundamente. Puxa o ar vagarosamente pelo nariz, enche os pulmões, solta o ar vagarosamente. Mais uma vez, puxa o ar, respire, feche os olhos. Respire normalmente, acorde, volte toda a atenção aos seus olhos. Nesse instante, sinta seus olhos. Relaxe, você pode fazer isso de forma muito simples. E você permita relaxar. Eu peço que você desligue os olhos, de tentar abrir os olhos, se conseguir. Mostrar para o seu cérebro que quem está no controle é você. Tente abrir os olhos, mas não é para abrir os olhos. Nesse instante, seus olhos estão bem colados. Não porque eu quero, mas porque você quer, você permite fazer isso. Daqui a pouco, eu vou pedir para você que abre e feche os olhos por três vezes. E todas as vezes que você fizer isso, você vai sentir que eles ainda querem ficar colados. E você vai poder, a cada vez que você fizer isso, relaxar de uma forma mais profunda. Vamos lá? Abra os olhos e fecha os olhos. Relaxa. Sinta relaxar os músculos, a cabeça. Permita que o relaxamento dos olhos estenda do topo da cabeça e vai descendo até as pontas dos seus pés. Abra os olhos, abro os olhos e fecha os olhos, sinta o corpo totalmente solto. Mais uma vez. Abra os olhos, fecha os olhos, vai mais topo do mundo, relaxando cada vez mais. Nesse instante, eu peço que agora, que você volte sua atenção à sua mão esquerda. Aperte com bastante força. O máximo que você puder. Abre a sua mão esquerda. E quando eu fizer a contagem, no 1, você vai soltar e relaxar. Vamos lá? 3, apertando cada vez mais. 2, apertando mais. 1, relaxa. Isso, muito bem. Agora, mais uma vez. Agora, mais uma vez. Eu quero que você aperte a sua mão esquerda. E no 1, eu quero que você relaxe. Relaxando todo o seu corpo, indo mais fundo. 3, aperta. 2, aperta mais. 1, solta e relaxa. Isso, relaxa cada vez mais. Muito bem. Agora, mais uma vez. 3, aperta. 2, aperta mais forte. 1, solta e relaxa. Muito bem. Agora, a gente vai relaxar a sua mente. E por isso, eu vou fazer uma contagem. E na minha contagem, os números vão começar a desaparecer. E os próximos, nem nem mais. Então, eu quero que você simplesmente permita que o seu corpo relaxe. Se o seu corpo relaxa, a sua mente se aprofunda cada vez mais. 77, mais relaxa. 77, mais relaxada. 77, mais relaxada. 75, mais relaxada. E os números somem. Nesse instante, eu peço agora, que bem diante de você, existe uma escada. Uma escada. A sua escada, rolante. Quando começar a minha contagem, eu peço que você entenda que a cada número que eu disser, representa um degrau dessa escada. E cada número, você se aprofunda, descendo, relaxando cada vez mais. Isso é simples, é muito seguro. Quanto mais você desce, melhor você se sente. Desce. Vai descendo, se sentindo seguro, segura, confortável. 9, 8, mais fundo. 10, 7, 6, mais fundo agora. 10, mais fundo agora. 11, 5, mais fundo. 11, 4, relaxando cada vez mais. 12, 3, 2, relaxando profundamente. 11, 1, muito bem. Agora que a gente já tem o relaxamento físico e mental, a gente vai viver uma experiência fantástica. E aqui, tudo aqui que a gente vai usar é o seu sentir, a sua imaginação e a sua permissão em querer participar desse exercício. E é muito simples, você pode fazer sem nenhum esforço. E agora, tudo que você ouvir no áudio, as sugestões vão sendo absorvidas cada vez mais. E é muito fácil, e você sente o resultado cada vez mais forte em você, nas suas atitudes. A sua mente é muito poderosa. A sua mente pode realizar qualquer coisa que ela acreditar. A partir de agora, cada vez que você inspira o ar, você reforça todas as crenças positivas. Quando você solta o ar, você deixa ir embora qualquer bloqueio que te impedia de ter sucesso. E impedia de ter mais dinheiro. Enquanto escuta a música, pense em seus objetivos. Você tem uma mente abundante que atrai tudo que há de melhor para a sua vida. A sua mente, o seu corpo e a sua alma aceitam a riqueza, o sucesso na sua vida. Porque você sabe que merece o sucesso em todas as formas. Esse é seu direito natural, alcançar seus sonhos. A sua mente sempre cria novas ideias para criar riqueza e abundância na sua vida. Você recebe todas as coisas boas na vida, de braços abertos. Porque você é um ótimo recebedor, uma ótima recebedora. E sabe que merece o que há de melhor nesse mundo abundante. E tudo que você recebe e ganha, você é muito grato, grata. E consegue gerenciar isso muito bem. Você sempre se paga primeiro. Você atrai cada vez mais dinheiro. Você tem cada vez mais dinheiro. Você é abundante. A sua mente sempre o guia para conquistar mais abundância na sua vida. Você atrai pessoas boas para a sua vida. As pessoas percebem o seu real valor. Você é um excelente gerenciador de dinheiro. As suas reservas financeiras crescem a cada dia. Você sabe que a natureza é abundante. Portanto, é o seu direito ser abundante. Você merece prosperidade. Sucesso. Você é o único. Você manifesta e cria cada vez mais abundância pelo seu talento. Sua mente está desbloqueando todo o seu potencial para o sucesso. Para você crescer cada vez mais. Você aceita o dinheiro. A prosperidade. A prosperidade e o sucesso de braços abertos. Você atrai facilmente o sucesso e a riqueza. Você tem facilidade para fazer o que for necessário para ter todo o dinheiro que precisa. Para realizar todos os seus sonhos. Seu destino é ter riqueza e ser abundante em todas as áreas da sua vida. O seu destino é ter riqueza e ser abundante em todas as áreas da sua vida. E você acredita 100% nisso. A sua mente sempre cria em você motivação necessária para fazer o que for preciso. Para gerar na sua vida a abundância que você merece. Você conhece o seu real valor. Você sabe que você vale muito. Por isso, você merece tudo o que há de melhor nessa vida. E a sua mente agora está programada para atrair e criar toda a riqueza necessária para realizar seus sonhos. Você contribui de forma cada vez mais impactante e, consequentemente, tem cada vez mais dinheiro. Você tem uma mente de sucesso. Tudo o que você faz naturalmente produz mais dinheiro para a sua vida. Você é abundante. Você tem uma mente de sucesso. Essa sua realidade. Você atrai cada vez mais abundância através dos seus pensamentos, sentimentos e ações. Eu quero que você repita mentalmente, sentindo isso dentro de você. Eu sou abundante e crio cada vez mais riqueza. Meus pensamentos, sentimentos e ações refletem isso. Eu sou abundante e crio cada vez mais riqueza. Meus pensamentos, sentimentos e ações refletem isso. Isso vai dizendo com verdade, vai sentindo cada palavra. E repete. Eu sou abundante e crio cada vez mais riqueza. Meus pensamentos, sentimentos e ações refletem isso. Eu sou abundante e crio cada vez mais riqueza. Meus pensamentos, sentimentos e ações refletem isso. Eu sou abundante e crio cada vez mais riqueza. Meus pensamentos, sentimentos e ações refletem isso. Você é abundante e cada vez mais. Seus pensamentos, sentimentos e ações criam e atraem cada vez mais prosperidade e riqueza. E todas essas crenças já fazem parte da sua realidade. Agora. Com toda essa mentalidade de abundância, eu quero que você imagina da forma que você preferir. Uma vida abundante. Onde você realiza todos os seus sonhos. E isso começa agora. Imagina a sua vida de abundância. Imagina. Isso é um momento só teu. Isso deixa surgir essas emoções, essa imaginação. Se sinta bem com tudo isso. Isso. Muito bem. Isso que você está imaginando é o seu destino. Se você pode imaginar, você pode criar. Sua mente vai criar essa realidade na sua vida. Você cria essa realidade na sua vida. Muito bem. Continue imaginando a sua vida. A realização dos seus sonhos. E quanto mais você imagina, melhor você se sente. Esse é o seu destino. E está programado para você chegar lá. Porque você tem uma mente de sucesso. Agora eu vou contar de 1 a 5. E no 5 você vai abrir os olhos. Se sentindo pronta. Pronto para conquistar. Tudo o que você quiser conquistar. 1. Deixa o relaxamento ir embora. 2. Vai se sentindo cada vez mais motivado. Motivada. 3. Se sentindo mais incrível. 4. Isso. Se sentindo a sua energia. 5. Olhos abertos. Se sentindo a sua vida ainda mais abundante. 5. 5. 6. 7. 7. 9. 11. 11. 11. 12. 12. 13. 14. 14. 15. 16. 16. 16.